Quatorze de setembro, está chegando o evento mais esperado em Teresina. Vem pro samba, no cangaço. Chininha e Príncipe, Pichote. Vou pro sereno, vem pro samba. Trezentos e sessenta graus. Quatorze de setembro, no cangaço. Vendas, Banca do Zezinho, Toinho Variedade, Centro e Diceu. Esquina do Caranguejo, no Planalto Uruguai. Parada de sucesso, conveniência. Bar da Josélia, em Timão. Ingressando ponto com ponto BR. Parada de sucesso, conveniência.